Para você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, eu sou Aline Merladete e começamos mais uma quinta-feira especial de agrotempo com o meteorologista Gabriel Rodrigues. E hoje nós temos novas atualizações sobre o fenômeno El Nino. Olá, Gabriel! Já podemos contar com uma projeção mais precisa sobre o início do El Nino nos próximos meses? Conta para a gente, Gabriel! Olá, Aline! Bom, é isso mesmo, né? Quanto mais próximo a gente vai chegando da ocorrência do fenômeno, mais essa informação é confirmada, né? Então, a projeção mais recente do centro americano indica 90% de chances para o estabelecimento do El Nino nos próximos meses. Já no trimestre de maio, junho e julho, possivelmente vamos ter a confirmação do fenômeno. Mas é importante a gente ressaltar que existe uma diferença na classificação do El Nino. O centro americano, ele considera o estabelecimento do fenômeno quando as temperaturas médias do mar ficam acima de meio grau num período de três meses corridos. Já para trazer aqui uma noção desse valor de temperatura, nós estamos falando de algo em torno dos 25 a 29 graus Celsius, né? Em média, dependendo da região onde é aferido esse valor. Já a classificação do centro australiano é diferente. As temperaturas registradas, se elas atingirem um valor de 0,8 acima dessa média histórica, já é considerado como período de El Nino. E temos esse indicativo de 0,8 positivo já neste mês de maio e a tendência é de mais aquecimento, visto que praticamente todo o setor onde é calculado esse índice apresenta temperaturas acima da média em camadas até 200 metros de profundidade no oceano. Agora, é consenso entre todos os centros de projeções que o estabelecimento do fenômeno deve acontecer até o mês de agosto. Gabriel, o El Nino mexe com as chuvas em todo o Brasil, com a tendência de mais chuva no sul e também menos na região norte. Existe alguma atualização nova sobre o comportamento dessas chuvas para os próximos meses? Bom, tem sim, Aline. E nas últimas atualizações a gente já observa justamente este padrão. As chuvas abaixo da média na faixa norte do país, tanto para o mês de junho, julho e agosto. E uma sinalização de chuvas acima da média no centro-sul, pegando áreas até mesmo do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. O padrão de chuvas abaixo da média na região norte é indicado em todo esse período que mencionei, principalmente no extremo norte do Brasil, norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. É um padrão muito característico do El Nino e até mesmo a gente pode dizer que nós já estamos registrando essa condição na região norte. Antes mesmo do fechamento do mês de maio, as chuvas no Rio Grande do Sul também estão acima da média na metade sul do estado, ao passo que no extremo norte do Brasil estão bem abaixo da média. Certo. Então já é possível afirmar que é o fim da estiagem no sul e também no período mais seco lá na região do Mato Piba? Pois bem, Aline. De acordo com as projeções e de acordo com o comportamento das chuvas nesses períodos de El Nino, podemos sim ter esse padrão, o fim da estiagem na região sul e um clima um pouco mais seco na região do Mato Piba. Apesar de que essa condição de seca é mais pronunciada em áreas do extremo norte e a média histórica para boa parte da região nos meses de inverno é bem baixa e tem regiões que recebem menos de 50 milímetros em toda estação, principalmente naquela parcela mais a oeste da Bahia, sul do Tocantins. Agora, o que significa para a agricultura é que no inverno mais seco, o cenário pode favorecer a maturação e a qualidade das fibras, além da operação da colheita do algodão no Mato Piba. Isso deve ser positivo para o produtor brasileiro, visto que a China está enfrentando alguns problemas nas lavouras de algodão por conta do frio e das chuvas, forçando até mesmo o replantio da cultura. Por outro lado, na região sul, o destaque em campo é o trigo e um período de chuvas mais abundantes é positivo para o desenvolvimento das lavouras, mas acende um alerta em relação às doenças causadas pelo excesso de umidade, principalmente as doenças fúngicas e a dificuldade das operações em campo. Esse cenário no trigo é observado em anos de euninho, quando as chuvas de primavera em geral superam os valores normais. Agora, no Paraná, Mato Grosso do Sul, o milho safrinha pode ser beneficiado com essas chuvas agora no inverno, sendo que nesses dois estados a tendência é de chuvas um pouco mais dentro da média e sem condições de chuvas muito excessivas, o que pode trazer um cenário muito positivo. Mas assim, Aline, estamos falando aqui do que pode acontecer no inverno. Claro, muito possivelmente a safra de verão terá os impactos do fenômeno El Ninho. A falta de umidade no solo no Mato Piba pode ser um fator limitante no plantio da soja e do milho e o excesso de umidade pode atrapalhar as operações de colheita na região sul. Entrando na questão do inverno que você mencionou agora há pouco, pensando nessas temperaturas, o frio vem forte? Vão haver geadas tardias aqui em 2023? Então, Aline, assim como as chuvas, a tendência nas temperaturas mostra um padrão bastante característico do El Ninho. A gente vai ter um inverno mais brando na região sul, porém as temperaturas podem ficar muito acima da média na região central do Brasil, região que recebe poucas chuvas no inverno. Essas temperaturas mais altas devem acelerar a perda de umidade no solo e das plantas. Agora, o inverno mais brando não significa que não vamos ter frio. As massas de frio sobem pelo país, mas com menor intensidade. Por isso, até mesmo os episódios de geadas podem ser mais fracos e curtos. Então, as chances são menores de que ocorram frio intenso ou geadas tardias. Obrigada, Gabriel. Aqui nós seguimos na expectativa de novos dados com você. Ok. Nos encontramos na próxima quinta-feira com mais destaque sobre o clima. E não esqueça de ativar as notificações e te cadastrar aqui no nosso canal do YouTube para estar sempre atualizado sobre o que há de novo no agronegócio. Até a próxima.